É galera, tá pensando que tá um ó solzão aqui, não tá não cara, é porque minha retina estourou e eu não consigo ver com muita claridade, então eu tenho que usar o óculos escuro, não é escuro, é um óculos que dá pra mim poder ver todo aqui sem forçar muito a minha vista, entendeu? Então não se preocupe, eu não tô marrento ainda não, cheio de frescura aí com óxido, as coisas ainda não, infelizmente eu tô precisando realmente usar ele por causa do reflexo da luz, que eu jogo a luz aqui forte pra mim poder visualizar melhor a edição aqui da matéria que eu tô trazendo pra vocês. E agora, continuando com essa matéria que vocês estavam vendo agora, aquele carreteiro gostoso, esses dois rapazes aqui que teve a ideia de fazer tudo essa loucura aí e ajudar um bombeiro, é um bombeiro lá de Camboriú que foi realizar o sonho dele de participar de um congresso mundial, onde estão os 20 melhores instrutores do mundo. E ele conseguiu graças a essas duas pessoas que começaram a ter ideia, mas olha quantas pessoas mais estavam junto com ele, vamos conferir então? Vamos juntos aí. Então, Lescal, nós estamos aqui reunidos, nós fizemos uma ação entre amigos, né, pra ajudar o nosso amigo Leão, que é um bombeiro voluntário, que atua há 17 anos na área e hoje ele é bombeiro do SAMU também, aqui da nossa região de Camboriú, da nossa cidade de Camboriú. E o Leão é muito amigo do Ronaldo, né, e trouxe uma demanda pra gente que a gente não esperava, assim. Ele tinha o sonho de ir nos Estados Unidos em um grande congresso que tem lá, de bombeiros e socorristas, que é o maior congresso do mundo na área, onde reúne mais de 300 bombeiros do mundo inteiro e os 20 melhores instrutores do mundo. Então, técnicas novas de socorristas, técnicas novas pra apagar incêndio, então ele foi lá aprender com os melhores do mundo, ele tinha esse sonho de ir lá. Só que, Estados Unidos, passagem, diária, comida, isso tudo é uma fortuna, ainda mais em cima da hora como tá, né. Então, o que que ele veio? Ele veio pra gente pedindo ajuda. Eu e o Ronaldo, a gente se promoveu com a história dele, né, e aí a gente começou a tentar achar alternativas pra tentar ajudar esse cara de alguma forma, né. Conta aí, Ronaldo, o que que a gente fez? Ele precisava de passagem, hospedagem, alimentação e a logística, o transporte dele lá na cidade da Flórida, né. Isso, lá na cidade da Flórida. Ele vai participar do evento... Fort Lauderdale. É, Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, Expo Fire. É, um evento que o Leonardo falou, um dos melhores instrutores do mundo e tal, só que ele não tinha dinheiro pra custear isso. Sentamos com o Leonardo, nosso amigo Laulino. Por favor, Raulino. A Laulino é proprietário da Rosada, em Médio, tá. Ele fez a belíssima ideia de realizarmos uma janta, um carreteiro, pra engalhar recursos, pra fazer com que o nosso amigo Leão conseguisse realizar o sonho dele de fazer esse curso. Tem a duração de 15 dias.